Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim comigo. Graças a Deus tá tudo beleza, mano. E hoje tô pra lá de feliz porque vamos jogar pela primeira vez o terceiro capítulo da trilogia The Dark Pictures, né? O nome do jogo é House of Ashes. Nós já jogamos Man of Madden aqui, que foi o primeiro jogo. O segundo, que era o Little Hope, e agora o House of Ashes vai fechar com chave de ouro essa trilogia de terror, mano. Que a gente aqui do canal já tá acostumado, gosta bastante. E, cara, eu tô muito, muito feliz em poder trazer pra vocês em acesso antecipado. O jogo, ele sai amanhã oficialmente, tá? Pra todas as plataformas. Então fica de olho, já dá uma olhada na loja do seu console, enfim, veja o melhor lugar e pega também, tá? A partir de amanhã a gente vai tá fazendo várias lives do game até zerar. Mas hoje nós começamos com o vídeo porque a Bandai nos enviou o game, né? O código antecipado pra que a gente pudesse produzir esse conteúdo. Então antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado pela oportunidade, Bandai. Obrigado mesmo. Galera, vamos lá, sem enrolação. Já peço pra vocês, por gentileza, sejam gentis. Deixem um like pra contribuir, pra ajudar o nosso trabalho. E caso você não conheça o nosso trabalho e tá chegando aqui, fica o convite pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada, mano. Então bora lá, vamos ver o início do jogo. Cara, eu tô muito, muito, muito feliz. Pular até o fim, beleza. Aceitar. Tá? Ó, eu vou aumentar um pouquinho, galera. Porque geralmente os vídeos ficam mais escuros, né? Então eu vou aumentar aqui um pouquinho. E ó, o cara que conta as histórias já tá lá no fundo, mano. Nossa, eu tô... puta merda. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver se as legendas já estão ativas, né? Que é importante. Português, ok. Idioma. É inglês, né, mano? A gente vai ver inglês e tal. Legenda ligado. Beleza, mano. Tá tudo certo. Vambora. Peraí, peraí. Eu vi ali gráfico. Até aqui no PlayStation 5 gráfico. Peraí. Geralmente tem no PC, né? Vamos já dar uma olhada aqui, então. Deve ser o lance de quantidade de frame e tal. Olha lá, ó. Qualidade ou desempenho. Vamos continuar na qualidade, né? Tudo em 60 frames, bonitinho. Vamos lá. Partiu, galera. Vocês estão prontos? Eu tô... Só vamos, mano. Jogar sozinho. Ó, dá pra jogar com amigos. Olha aí. Já vou chamar uma galera pra jogar comigo. Show. Nova história. Vamos. Vamos colocar o normal, né? O padrão. Vamos. Toda escolha tem uma consequência. Caraca, é o que eu adoro nesses jogos, mano. Algumas decisões salvam vidas. Outras. Bom. A gente já sabe, né? Levam à morte. Não, bom. Tch. Tch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Escolho aqui? Tchau. Meu Deus. Tchau. 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 Caraca, velho. Caraca. 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 Tchau, tchau. Tchau. Cara, o maluco escapou, velho. Tchau. E o sangue alimentando a terra, né? Tchau. 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 Caraca, mano. Que que é isso? Eles são o que? Eles são o povo babilônico? Vai! Peraí, que que é isso aqui? Ah, dá pra ver o que eles estão pensando? Tá. Eles disseram que os nossos guardiãs estiverem fortes. Parece que essa cursa já fez infância de vocês todos. Mano, eu tô pressionando, velho. Ué? Que que não vai? Ahi! 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 Follow me. There is a way out through the tomb. Tomb? Pressionar a X Nossa, velho Puta, fiz errado Fedeu Pressione a R2, ok Beleza, mano Olha nóis, cara Mano, eu acho que é babilônico mesmo, né Por causa da Da barba Velho, isso tá lindo, cara Lindo, 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 lindo Peraí Olha o nosso personagem Cara, olha isso, mano É eu que tô mexendo a cabeça dele, pessoal Com o analógico, tá ligado Olha a barba Cara, eu sempre fiquei curioso pra saber como que eles faziam essa barba Mano, não faço ideia Se tiver algum professor aí, dá um toque pra nós Tá, vamos lá Premonição Beleza Igual nos outros dois jogos, né Beleza Será que eu perdi alguma coisa aqui? Peraí, peraí, peraí Mano, o chão tá todo ensanguentado Cara, é isso, mano Tipo, esse aqui é o que a gente Opa, peraí, peraí Não, aqui eu acho que é onde a gente entrou, né Ou não Não Aqui Help me with this You first We're safe down here You first What is this that adorns you? The history of Gutián You are guardian's fault hard to destroy our people But marked by words Our story has just begun How do we get out of here alive? Com respeito, vai The enemy of my enemy Is a friend We help each other There is always hope What was that? How many ways into this tomb? Caraca, velho Caraca, velho Over here Caraca, velho Mano, fechar assim a porta, né, velho? Puta merda, mano, e agora? Lutar? Ah, mano, vamos lutar, né, mano? Não vamos trair não, mano. Ai, errei! Nossa, foi muito rápido. Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri They will be as a compass Guiding you through the unknown Will you find the path to salvation Or be lost in the darkness Forever Let me speak plainly You are about to make some difficult decisions Decisions that will affect the lives of others How those decisions play out Will become clear Over time I expect you're wondering who I am And where you are I am the curator The custodian of tales My purpose is to keep a record of everything you do Every decision Or mistake You make This is my repository Is filled with untold stories Stories about friends and enemies Loyalty and betrayal Life And death Understand that I am not here to help you Mesma conversinha de sempre I have been known to bend the rules From time to time To descend into the unknown alone Is extremely brave Or extremely foolish Perhaps there is more to you than meets the eye Let me give you a few words of advice Throughout the story Throughout the story you will encounter certain pictures Pictures which allude to possible outcomes I suggest you pay attention to their meaning It could foreshadow a future Best avoidable But alas Sands of time have run out for us We'll meet again soon To see how you fare Or fail told to Mile m Jason Humildade, pô Apologies We're arriving early, Lieutenant Things are moving fast I hear you, Colonel Glad to have you on board Techs are ready for your presentation As soon as we get word from the CO We're good to go You should read this Didn't you hear? There's a new king in the castle Looks that way And you are? This is my assistant, Clarice Stokes Doctor, Clarice Stokes Colcheg, First Lieutenant, Colcheg Wow, the briefing room? That's so fun What's up, Maureen? Can't you keep up? Rachel This could be our last time together, Rachel After what happened at the checkpoint I thought I was done These last few weeks You've lifted me up I don't know where I'd be without you Rachel King Colonel King has arrived on base, ma'am He's en route to the briefing room I'll be there in five Fuck, it's him He's early Your husband you meet? Don't you think it's about time You came clean? Put your clothes back on Straighten up Que semvergonha Rachel You're gonna tell them about us or what? You and Eric have been apart for a year Whatever you had It's gotta be over Ah, não Acabou, véi Acabou Baby, I just don't think this is the right time That's bullshit There's never a right time Soon, Nick I promise Soon I'll see you at the briefing Shit Bonita ela Bonita Beleza, com a gente DIA The Air Force Hey, everyone's invited Everyone wants a piece of history God bless America Cara, tá bem da hora I see you, old man Keep busting out those reps Hey, come join me Maybe I'll teach you a thing or two Later We have company We have company Maybe Miss here would like to watch me get my sweat You gonna spot me, little lady I can see you just fine from here, thanks Ignore Corporal Merwin He likes social skills I guess every unit has its resident jackass Sergeant Kay There's Lieutenant Colonel Kane Just taking him down to the briefing room Yeah, gotta go get prepped I'll see you in there, Marine So, what's his malfunction Dan's silly Nick ain't been himself lately We got caught up in a shooting a few weeks back Civilian ate a bullet Nick took it hard Is he combat ready? He's a big boy, sir He's ready Damn, Joey, they got you sitting behind a desk You want me to make a call? Nah, I'm all good People who sit behind desks Don't tend to catch so many bullets, you know So, this must be the one and only satellite guy The one and only satellite guy I'm Eric King Lieutenant Colonel Eric King Give the Colonel full sight access Sir I'm telling you When the Queen bitch finds out about this She's gonna flip her shit Uh... Okay Rachel and I We know each other She'll understand all's fair and love and war Sir The Queen bitch you're referring to is his wife Nice work, Hotshot Não, então eles estão juntos Estão juntos ainda, cara Caraca, hein, Rachel Sir, I'm so sorry Rachel never said she was married We've been working apart this last year So, she's the Queen bitch now She's gone up in the world If it helps We like to think of it as a... Ai, caraca Putz, será que todo mundo sabe do... Do maluco, velho? Nossa, que situação, brother Tá Ô galera, na moral, isso aqui tá tão bonito, velho Tá, deixa eu ver o que a gente tem que fazer É, inspecione a sala de briefing, ok Então, ó, o cara é racional, é leal Ele é inseguro Considera as coisas, é isso? Tá, vamos dar uma olhada Quem for organizar a decisão de recorrer, senhoras e senhores Nada demais Já? Chegou a dona Márcia Nossa 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 Eu tenho um dever para a minha equipe para ficar em frente da curva. Eu entendo, Rachel, mas a CENTCOM deu suas ordens. Orders? Eu estou agora o comandante do agressor. Eu não queria que você encontrei assim. Verdade. Eu me desculpe, Rachel. De alguma forma, eu me desculpe muito. Isso é da CENTRAL. Confirma que o Lieutenant Colonel King assumiu o controle da operação. Eu vou precisar de acesso à sua rede. Eu vou passar por você. O nome? Dr. Stokes. Você pode me chamar Clarice. Dr. Stokes, por favor preparar a apresentação. Você encontrou algo? O que é isso? A arte ou algo? Isso é filmagem do programa de classementais. Isso significa algo para mim? É um sistema de sinal de energia que eu peguei pessoalmente. Oh, eu estou impressionado. Por favor, peguei o caminho. Você behave assim como isso em todos os seus briefings, Corporal? Vocês estão apenas esperados para a break, senhor. Não há problema. Muito bem. Satellite sweeps do Warzone uncover o que parece ser um underground storage facility. Isso vai, claro, require further investigation, mas eu acredito que é onde Saddam's chemical weapons estão escondidas. Nós temos você, você son de uma b****. CENTCOM deu a green light para raid the facility e conseguir qualquer arma em frente. A hostilidade pode ser terminada, mas há grupos de guardas de república em todo o país. Eles poderão poderá desplazar essas armas em qualquer momento, então nós precisamos de ir rápido. A hostilidade pode ser terminada em suas helas. Na chegada, Lieutenant Kolchak vai levar a raid na faculdade. Uma vez que é securada, nós vamos fazer uma inspeção completa de armas. Agora, escutem-se. Houve uma mudança de liderança, mas a especialidade de operação e conhecimento local é apenas como valorável como sempre. Ela vai voar conosco, e eu quero que todos vocês possam dar o mesmo respeito. Algumas perguntas? O que é que estamos esperando? Estou preparado. É território de viaja lá, Colonel. Não se preocupe, essas pessoas são ferro. Eu acho que nós conseguiremos o apoio deles? Não. Muitos peregrinos podem levar eles para nós. Nós mudamos rápido em, rápido em. Isso é praticamente o que a mamãe disse para mim. Ei, cuidado, garoto. Por que eu não saíram tão rápido? Eu poderia ter sido seu papi. Ok, isso é enough, Merwin. Sir? O que é o seu objetivo? Hum, vamos... Descrição. Nós vamos manter isso pequeno. CENTCOM vai montar uma operação de rescate. Muita coisa pode passar por 24 horas. Ah, quitando ser uma b****. Eu estou dizendo, é só isso. Isso é por isso que nós fomos à guerra. Isso é o que nos leva de cama todos os dias. Muitos erros, senhoras e senhores. Muitos erros, senhoras e senhores. Muitos erros. Eu tenho uma sensação muito ruim sobre isso. Isso é o que você consegue de gastar muito tempo com Eric. Tem alguma coisa que você pode fazer? E aí, senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores, senhoras e senhores. E aí, tudo que eu tenho trabalhado nesses últimos anos, está pronto. Isso é o grande descanso que nós estamos esperando. Isso não é sobre nós, Eric. Eu só quero que as coisas voltam para a forma como eles estavam. Como nós deixamos isso... As coisas não eram tão bom entre nós. Nós fomos passando pior. Muito pior. Nada mudou, Eric. Você sabe isso. Você e eu... Não há você e eu. É terminado. Por favor, Rach. Não diga isso. Você não está usando o casamento de casamento. Ei, cuidado com isso. Ah, desculpa, desculpa. O que você tem essa box de tricks, enfim? O que é que é isso? O que é que é? O que é que é? O que é que é que você usa para explosão. Deixa eu ir. Não. O que é muito tempo para a download, Clarice? Eu precisava de asap. É cinco minutos asap para você. Desculpa. Que bosta, cara! Eita, que droga, hein, meu amigo? Tá, vamos falar com a equipe. Eita, que droga, hein, meu amigo? Eita, que droga, hein, meu amigo? Eita, que droga, hein, meu amigo? Esse cara é chato, hein, mano? Eita, que droga, hein, meu amigo? 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 O cara tem razão total, tá ligado? O cara tem razão total, tá ligado? Tá, basicamente tá falando o que que é a missão deles, né? Entrar lá, detonar tudo, eliminar a ameaça, fim. Das armas do Saddam. O que que é isso? Isso é o que eu acho que é? WP, sir. O que é isso? 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 Caraca, veja... ai 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 será que eu tenho que pegar é obrigatório será tudo dados de missão tá, de buenas confidencial, grupo de ataque quem trabalha com os que mais atacados e mortos eita, velho a chance disso aqui dar ruim é tão grande, tá ligado o presidente Bush anunciou o fim das hostilidades no Iraque, então, beleza download's complete let's get to the helos o que? o que? deixa de ser cilmão deixa de ser cilmão né, deixa de ser cilmão salim salim Zane, ane gate Zane? encontre Zane agora é estudar papai tá moleque foi aprovado em alguma coisa arra tinha a dona onça junto pô, mas tá quebrado no chão? então é uma coisa errada, hein olha, é uma casinha, cara que da hora, né bem típica do lugar, cara da região, olha que louco muito simples, né feliz aniversário, Zane coisa ué ah, tem aqui, ó nada nada, nada Zane ah, tem aqui ah, tem aí o que é não, 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 não kaum Estou pensando aqui, hein? Alô. Alô, eu sou Salim. Salim? Salim, garcon. Abuzin. Claro. Reconhece? Sim, Reconhece. É o Zain com... É o Zain com... É o Zain com o meu filho. Torre. Sim, Torre. Eles são com o outro. Você vai fazer o Zain com ele? É o Zain. Tudo bem? Não, não. Tudo bem. Eu era muito feliz. É o Zain com o Zain. Ah. Quando ele chegou, ele me chamou. Não posso dizer que ele me chamou. 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 Não, não... Não. O Zain com você! Mas é o momento? Capitão Umar. Bem-vindo. Ah, você vai atrapando. Você está dizendo para o Zain. Você vai falar sobre isso? O Zain com o O Zain. O Zain. O Zain com o Zain. O Zain com o Zain. O Zain. O Zain? Mas a guerra terminou e terminou. Isso é um problema. Não tem nenhum problema. Ele chegou. Essa é a terra. E nós temos que nos aproximá-los. Vocês estão vendo? Eles são necessários. Vamos ver. Eles estão chegando para nós. Nós precisamos de todos os homens. Para melhorar os homens. Então... Não conseguimos fazer isso. Não conseguimos fazer isso. Isso é uma coisa, minha filha. Não é um pedido. Isso é um pedido para você. Entendido. Isso é um pedido. Não há uma pedido. Isso é um pedido. Isso é um pedido. 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 O que é isso? É uma coisa marinha. Isso significa sempre que é uma loja. Então, é isso que é sorte? Marinha tem um boate de superstições. Me com um. Ok, veja uma. Eles dizem que nunca se veem quando você desembarka em um helo. Ou você vai cair a toda a equipe. Isso tem que ser o estupido de coisa que eu nunca ouvi. Sim, talvez. Mas como eu vejo isso, eu vou ter uma chance. Veja para todos os tempos. Se você olhar para trás em uma zona de guerra, não é um maluco que você conseguiu assar. Vamos lá, marinhas. Isso é o que foram sentados aqui para fazer, e que Deus seja meu witness, nós vamos sucesso. Amém para isso, irmão. Hoorah! Hoorah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso significa que os meus filhos estão acolados. Vamos lá. Vamos lá. Ele olhou para trás, mano Os Estados Unidos, os Estados Unidos, os Estados Unidos Senhor, nós já fizemos! Nós estamos esperando o seu pedido! Ah, ok Vá e mantém o fogo! Nós vamos para o seu corpo! Nós somos os americanos. Nós somos os americanos. Os americanos. Os americanos são um problema. Você deve ter visto as pessoas. Agora! 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 A mão atrás da sua boca! Cara, isso deve ser tão tenso, brother. Isso deve ser muito tenso. Admiro, mano. Os caras que passaram por isso, mano. Certo! 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 Compound is secure. Prisoners are playing ball. Roger. Get Corporal Merwin to pop yellow smoke at the LZ and bring in the colonel. This raid's a bust. These people are not the enemy. They're just shepherds. Lieutenant Kolchek. Sit rep, if you will. No shots fired, sir. No casualties. Farm is secure and we're processing captives. Captives? Have you located an entrance to the underground silo? Negative, sir. If there is one, it's well camouflaged. If there is one. What does that mean, Lieutenant? Hmm... We have yet to carry out a full search. We'll find it, sir. You took a risk giving up the element of surprise, Lieutenant. But it looks like it paid off. No casualties and clean work. Thank you, sir. Nonetheless, any hold on Iraqis might now be on high alert. My team's ready for anything, Colonel. That went smoothly. You think? Got the place locked down tighter than the Virgin's. Do not finish that sentence, Corporal. Are they ready for questioning? Yeah. Just don't ask them any tough physics questions. Let's go. Stay sharp. If anyone so much as raises an eyebrow, I wanna know about it. Copy that. I don't know about you guys, but something doesn't feel right about this place. Oh, yeah? So is that this, uh, women's intuition I keep hearing about? Yeah, you wanna find out what happens when you piss it off? Stay still. I'm just gonna pat you down. I'll make him talk. Stand by. I've got this. What the hell is that? Some kind of effigy. Possibly pagan. I'll fuck you and your voodoo shit. Kefir. Look out! No! Time. وف Yeah. Don't freak out. Stop acting right, you? Bei me. I'm sorry. It was pretty fucking hardcore. I'm sorry, man. Mano, é pra continuar interrogando? Não? Como é que você está? Você está? Estou em baixo, lieutenant. É a única língua que essas pessoas entendem. Eu tenho isso sob controle. Tem mais captivos? Sim, na outra huta. Fiquei comigo. Tenha um cuidado com isso. Cara, a iluminação está demais, né? Olha dentro de cada peda, chave e outhouse. A entrada do silo está perto. Vá encontrar. Cara, na moral, mano, eu estou gostando muito da iluminação. Olha isso, cara. Mano, é muito real, né? Eu vou escolher o governo americano. Você está em um lugar muito difícil. É importante dizer a verdade. Opa? Opa? Opa, Sherwin. Apenas continua melhor por hora. Esses pessoas não são nada só colegas comuns. O que era o que era Eric? Eu quero que esse lugar se tornou no meio. O que é isso? Ah! F***! F***! I'm hit! Ah! Mothafuckers! F***! 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 Atenção de fogo! Vamos! E eu errei o tiro, hein? Atenção de fogo, hein? Atenção de fogo! Onde você está? Atenção de fogo! 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 O que você está fazendo como um ticco? Estamos chegando. Temos que ir. Vamos! 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 Atenção de fogo! Os punos de fogo são realmente muito útil agora. O pai disse que precisamos deixar eles em casa, certo? Onde estão os pedidos, marinha? Não é uma opção que temos mais. Ah, de mentir! Você vai me levar o que eles estão? Atenção de fogo! Eu vou avançar eles! Dá um tranco no DualSense, velho. I'm fucking dying, Nick. Bullshit, Nick. I know you're hurting, but you're not fucking dying. Hold still. Calm down. It's a flesh when it's a paper cut. Just hold still. Liar. Que merda, velho. Foi porque ele olhou pra trás do helicóptero. Spread out and fight back. Goddammit. All call signs. This is Dropkick. Silence lifted. Can someone give me a sit-rep on the contact? Over. Dropkick. This is Killjoy 2. We are under fire and going down. Targets have advanced into the LZ. Will this get any worse? Get down on the floor, I swear I'll put a fucking hole through you. Putz, mano, sério? Não deveria ter feito isso, não, mano. Você melhor não se esquecer. Putz, merda, mano. Não há mais uma matéria. No fucking way. Rachel! 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 Caraca, mano! Aquele templo enorme Tava soterrado Oof! Ah! Shit! Merwin! Jason! Caraca, velho Mano Agora o bicho vai pegar, galera Agora o bicho vai pegar Pessoal, é o seguinte, eu vou parando por aqui Porque pelo embargo que eu tenho Eu não posso mostrar mais que o primeiro capítulo, né? Deixa eu só dar uma olhada em algo Eu já falo pra vocês É, pessoal, é isso mesmo, tá? Eu vou ficando por aqui porque eu não quero, né? Ultrapassar o embargo aí E dar ruim, né? Eu cortei o vídeo porque eu dei uma saídinha Eu dei uma olhada, vê se aparecia capítulos, né? Mas não aparece capítulos Então eu tô com medo, não vou avançar mais que isso aqui Pra não dar ruim pra nós, né? Espero que vocês tenham gostado até aqui Amanhã, tá? Amanhã de noite, por volta aí das 19, 20 horas Nós voltamos e continuamos exatamente desse ponto aqui em live, tá? Ou, se vocês quiserem, a gente volta e faz do início Desde o comecinho, né? Inteirinho o jogo outra vez Mas, enfim, vocês escolhem Espero que vocês tenham gostado Comentem, tá? Se não deixou o like ainda Eu conto com a sua gentileza Deixa aqui Se inscreva também E bora lá, mano Eu tô muito animado Esse aqui parece que vai ser brabo E realmente vai fechar com chave de ouro aí Não se esqueça de comentar, beleza? E seguir o Lil nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram Os links estão todos abaixo Mais uma vez Muito obrigado a Bandai Por nos ceder, né? A oportunidade Que a gente pudesse, né? Fazer aí o conteúdo antecipado Mano, gratidão sempre Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijo, gente Valeu Tchau, tchau Tchau